Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor Do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os irei O show ainda brilha na estrada E nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte E a parte que o show me ensinou O show que atravessa a estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é o que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronta do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são E o sol E o sol é a estrada E o tempo E o pé E o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo De cada vontade De encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sob o sol E o sol Sob a estrada E o sol Sob a estrada E o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Por isso essa voz Por isso essa força estranha Por isso que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Por isso essa voz E o sol E o sol E o sol E o sol A CIDADE NO BRASIL